Já estou com os meus alunos particulares, só que eu comecei cobrando muito barato e agora eu preciso de aumentar esse preço. Como é que eu faço esse reajuste? Fala, professor! Vinícius Diamantino, da D-Prof pra Prof aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre aumentos e reajustes de mensalidades dos alunos particulares. Beleza? Bom, aqui é uma questão muito simples. É muito comum que os professores, quando migram para as aulas particulares, por alguma ansiedade ou por inexperiência mesmo, né? Naquele momento ali que eu vou testar se eu vou conseguir, se eu não vou e tal, acaba jogando o preço um pouco mais baixo do que realmente deveria para conseguir os primeiros alunos. Isso é super comum, isso é super normal, eu fiz isso, provavelmente você deve ter feito isso, a maioria dos professores particulares fizeram isso e fazem isso até hoje. Então, como faço agora para aumentar esse preço? Porque eu cobrei muito barato e os alunos estão vindo comigo pagando muito pouco, eu preciso de aumentar esse valor. Como é que eu faço? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a diferença entre aumento e reajuste. São duas coisas diferentes, uma coisa é o aumento e outra coisa é o reajuste. Aumento é quando você vai cobrar um valor diferente, mais alto, de um aluno novo, né? Então, vamos supor aí que você cobra, sei lá, R$400 a mensalidade do seu aluno aí, tá? Um valor aleatório, tá? Então, você cobra R$400 do seu aluno a mensalidade dele. E aí, todos os alunos que estavam vindo com você, você estava cobrando esses R$400, mas você achou que estava pouco. Não, R$400 está pouco, eu quero cobrar R$500 a partir do mês que vem. Bom, vamos lá. De R$400 para R$500, eu tenho R$100 de aumento, né? É um aumento considerável, ok? E aí, o que eu preciso de ver? Eu posso simplesmente aumentar R$400 para R$500 no mês que vem? Sim, posso. Eu posso simplesmente aumentar, se for, de um aluno novo que está chegando. Então, o próximo prospecto que vier para mim, o próximo interessado que vier para mim, a gente vai chegar na entrevista inicial, vamos conversar, igual sempre foi feito, e aí, na hora do preço, eu vou passar para ele. Então, está aqui, o valor é de R$500 mensais. Pronto, tudo certo. Eu posso aumentar da forma como eu quiser, como me der na telha, ok? Agora, isso é aumento. Reajuste é um pouquinho diferente. Reajuste é quando o aluno já está com você, vamos supor, o aluno está com você há um ano pagando R$400. E aí, vai virar um ano de contrato dele, vai começar o segundo ano e você quer aumentar esse valor. Esse valor não é um aumento, essa diferença não é um aumento, é um reajuste. Qual a diferença? A diferença é que o reajuste, você vai pegar um valor que ele já paga com você e você vai colocar um percentual em cima desse valor para poder aumentar ele do próximo ano de vigência do contrato, ou do próximo semestre, enfim, depende do seu contrato aí, mas do próximo período de vigência do contrato. E aí, esse aumento, o ideal é que ele não venha da sua cabeça. Você pode falar que você quer aumentar de R$400 para R$500 de um aluno que já estava com você? Pode, mas provavelmente ele vai te deixar. Não! Deus, por favor, não! Sabe por que ele vai te deixar? Porque na cabeça dele, você vai ser o mesmo professor, com as mesmas atividades, com a mesma aula, com a mesma didática, a mesma metodologia, enfim, continua sendo o mesmo professor. Por que eu vou pagar R$100 a mais, vou sair de R$400 e vou para R$500, se eu estou falando do mesmo professor? Isso aí dá um aumento muito grande. E aí, na cabeça do aluno, a diferença de preço não acompanha a diferença de, enfim, de trabalho, a diferença de conteúdo, a diferença de valor que está sendo entregue a ele. Então, ele vai te deixar porque na cabeça dele, seu aluno faz o menor sentido. E aí, você vai me dizer, então, Ah, Vinícius, então se eu aumentar as coisas que eu ofereço para ele, se eu oferecer outras condições, outras ferramentas, outras coisas diferentes, então aí eu posso aumentar a mais? Bom, depende. O seu aluno vai entender que essa diferença de coisas que você está aumentando equivale à diferença de preço que você está aumentando? Se sim, sim. Se não, aí complica. A gente tem, economicamente falando, alguns índices que medem a inflação nacional. A gente tem vários deles. Os mais comuns, os que a gente usa mais corriqueiramente, são o IGPM e o IPCA. Nós, enquanto professores particulares, nós somos curso livre. Então, a gente não tem a obrigação de seguir nenhum desses índices. A gente não está dentro, enquadrado em algum dos tipos de negócio que a gente tem que seguir um índice. Porém, é interessante seguir o índice, porque o índice ele reflete como está a inflação no país naquele período de tempo que você olhou lá na tabela. O IGPM, ele não é tão fiel quanto o IPCA. Então, eu super sugiro que você siga o IPCA. Simplesmente digita lá no Google, IPCA anual, então só IPCA taxa. Você vai encontrar alguns sites que vão te mostrar quanto está o IPCA do último mês, e quanto está o IPCA acumulado nos últimos seis, nos últimos doze meses. E aí, você calcula em cima do seu valor. Ah, Vinícius, mas como que eu calculo esse valor? É muito simples. Vamos supor que o IPCA está em 2,5%. Então, você vai pegar o seu valor, que é ali R$400,00, e vai, abre a calculadora, coloca R$400,00 mais o valor do IPCA. R$400,00 mais 2,5%, igual. Ah, lá você vai ter exatamente quanto que é o valor que você vai aumentar. Caramba, Vinícius, mas deu pouquinho esse valor. Sim, a inflação não cresce loucamente, depende do ano que você está. Se você está, por exemplo, no ano de 93, 94, a gente tinha inflações loucas. Quem tem idade suficiente para comprar coisas em 93, 94, lembra como a inflação era muito doida. A gente lembra, inclusive, um pouquinho antes, alguns anos antes, próximo da virada de 90, a gente tinha que, de manhã, o preço na loja era uma coisa, a tarde era outra. E isso acontecia naquele aumento de instabilidade caótica financeira. Nós não estamos nesse momento, por mais que o pessoal fale muito de crise, a gente não está mais nesse momento. Então, seguir o IPCA é uma boa ideia. Seguir o IGPM, inclusive, eu já fiz essa modificação, eu já sugeri IGPM por algum tempo, e agora eu já não sugiro mais o IGPM, porque o IGPM agora, no começo de 2018, ele está negativo. Isso significa que se você cobrava R$100, vamos supor, você vai começar a cobrar um pouco menos de R$100. Eu esqueci qual é o número exato agora, mas o IGPM é até um pouquinho negativo. Então, por exemplo, eu tenho vários colegas, professoras que estão fazendo graduação ou mestrado, ou MBA em alguma coisa, e a mensalidade deles na faculdade foi reduzida, porque no contrato estava dito que tinha que ser feito pelo IGPM, e o IGPM está negativo. Então, realmente teria que se reduzir. Então, todo tipo de contrato que consta reajuste, é interessante você dar uma olhadinha em como que está. Por exemplo, um contrato de um aluguel da casa, do espaço físico, é muito comum que o aluguel do espaço físico seja regido por um índice, e muitas vezes é o IGPM. Pode ser outro, mas muitas vezes é o IGPM. Se o seu contrato da sua casa for regido pelo IGPM, no próximo reajuste, é muito possível que você consiga um desconto, porque o IGPM está negativo. Se manter negativo até lá, é claro. Então, esse vídeo nós vamos fechar dizendo que aumento é quando você tem o valor X, chega um aluno novo, você coloca um valor mais alto, simplesmente porque você acredita que você precisa de aumentar esse valor. Reajuste é quando você já tem um aluno que está ali com você, ele está simplesmente se rematriculando naquele curso, ele está simplesmente renovando o contrato com você, e aí não é interessante nem muito inteligente você fazer um reajuste da sua cabeça. Tipo, sei lá, vou reajustar 10% e o IPCA está 2,5%. Como é que você vai reajustar 10%? Se você fala isso para um gerente de um banco, para uma pessoa que trabalha com contabilidade, que trabalha com noções de mercado, ela vai olhar para a tua cara e falar como assim você vai aumentar 10%? Você vai reajustar 10% do ano passado para esse? O maior dos índices está 2,5%, eu não vou aumentar 10%, eu não vou ficar aqui. E não é que você não pode no sentido legal da palavra. Você pode, mas as pessoas vão correr de você porque aquele valor é muito louco. Beleza? Bom, então se você tiver qualquer dúvida sobre isso, deixe comentários aqui embaixo, a gente fala bastante sobre isso no curso de finanças que eu faço com o Carlos e a Cimento. Tem vários textos lá no blog, eu vou deixar aqui inclusive no comentário um texto que fala sobre reajustes, explicando sobre vários índices. Qualquer dúvida, pode deixar a mensagem tanto aqui embaixo como lá no texto. grita a gente que a gente vai te ajudar. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais! Ah, e claro, né? Já que a gente está falando sobre isso, dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que são muito úteis e que vão fazer muita diferença para a sua vida enquanto professor particular. Gente, clica no vídeo, se inscreve no canal, te espero no próximo.